Olá, estou aqui no Smart Lab para demonstrar dois produtos que nos impressionaram muito enquanto pesquisávamos novas opções de tensoativos para o mercado brasileiro. Não esperávamos encontrar nenhum emulsionante e agente espumógeno que se equiparasse, em relação a custo e benefício, aos tradicionais tensoativos aniônicos usados no mundo todo. Pois bem, dizem que as melhores coisas vêm quando menos esperamos. E foi com essa sensação de descoberta que lançamos o Prime AO40 e o Prime AO90. Ambos os produtos se tratam da mesma molécula de tensoativo aniônico, com excelente espumação e ótima detergência. E qual a diferença entre eles? Bom, enquanto o Prime AO90 é um produto concentrado com aproximadamente 90% de matéria ativa e vendido em pó, o Prime AO40 é um produto vendido na forma líquida, com aproximadamente 38% de matéria ativa. Agora, vamos ver alguns exemplos de aplicação desses dois produtos, promovendo aumento de performance, aumento de produtividade ou redução de custos em alguns segmentos. A altíssima capacidade na geração de espuma, sua alta estabilidade química, suavidade para a pele, baixa toxicidade aquática e para humanos, os tornam uma excelente alternativa na substituição de lauril-éter-sulfato de sódio, lauril-sulfato de sódio e ácido sulfônico, ou dodecil-benzeno-sulfonato de sódio, que é a sua forma neutralizada, sendo que apresentam ainda uma ótima sinergia com todos esses tensoativos. Para deixar a situação ainda melhor, eles são resistentes à água dura, ou seja, não têm a sua capacidade de geração de espuma e alta detergência prejudicadas pela presença de cálcio e magnésio, situação muito comum em regiões litorâneas e ricas em calcário. E como essas características podem beneficiar as suas formulações? Vamos lá! No ramo de cosméticos, por exemplo, caem como uma luva na formulações de xampus, sabonetes líquidos e em barra, banhos de espuma e espuma de limpeza. Já, considerando os saneantes, são muito promissores quando aplicados como agente espumante em detergentes, sabão e barra e desengraxantes cáusticos. No mercado agro, são ótimas opções na substituição do dodecil-benzeno-sulfonato de sódio, uma excelente função dispersante, humectante e emocionante em suspensões, pós-granulados e formulações concentradas. Por último, são produtos fenomenais para aplicação no ramo de construção civil, utilizados como aditivo para concreto e massa de reboco, aerando o produto, tornando-o mais plástico e resistente. Ou seja, substituem de forma brilhante o tradicional lauril sulfato de sódio, comumente utilizado para essa função. O critério de escolha entre o Prime AOA40 e o Prime AOA90 será sempre a característica da aplicação, o processo e o ambiente de produção em que esses produtos serão aplicados. O Prime AOA90, por ser um pó muito leve e fino, pode ser inadequado para alguns tipos de instalações e processos. Em contrapartida, é uma excelente alternativa em formulações altamente concentradas ou em pó. Um ótimo exemplo das vantagens de aplicar o Prime AOA90 seria na fabricação de sabões em pó, que ao invés de ser produzido através do processo spray-dry, pode ser produzido pelo processo dry-mix, muito mais simples e barato. Já o Prime AOA40 é um produto líquido e bombeável, tornando o processo muito mais fácil e limpo. São produtos com uma vasta possibilidade de aplicações. A Maclera e o nosso Smart Lab estão sempre à disposição para juntos estudarmos soluções para aumentar o resultado do seu negócio. Conte com a Maclera como seu parceiro químico estratégico. Até breve!